Música Presta atenção agora! Você não é obrigado a gostar de nenhum filme que você não gosta, mas o mundo vai tentar te forçar. Tipo o Grande Lebowski. Ninguém vai conseguir me obrigar a gostar desse filme. O Jeff Bridges é o quê? Gênio! O Jeff Bridges é gênio! Se esse cara é gênio, o Pelé é o quê então? Ah, você não gosta do Pelé? O Jeff Bridges é foda, o Pelé é ruim. Esse é o mundo que você vive. O Pelé parou uma guerra na África quando ele foi jogar lá. Existe qualquer filme do Jeff Bridges lá pra ver se alguém para de fazer alguma coisa. Não! Está fora da marca, senhor! O canal não vai tolerar isso, hein? O programa com essa estrutura tem que ter alguém pra ver isso? E aí 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 É o meu riff, por exemplo, então... Fala o outro nome, Torcina, assim, pá! Às vezes você dá a imagem só num zoom, num barulho. É feito uma guitarra, é um a um, é meu riff. Não precisa entender todas as notas. Não precisa entender todas as palavras. O vice-consul pede muito pra eu repetir take aqui, que fala que não dá pra entender o que eu falei. Foda-se. Ou então, sei lá, não fala nada. Mas você já fez exercício de dicção já? Já fez? Fonal Joges? Vem cá, meu amor, vem cá. Ele é fofo, né? Não, não é fofo, não. Não? Não. Você tem uma coisa sedutora, né? Então você acha as pessoas fofas, você enxerga a beleza. Até numa pessoa comum. Vejo muita filha da puta, vejo muita filha da puta por aí. É? A tua é fingir? Também. Eu gosto muito quando a Meryl Streep diz que a personagem é o figurino. Acabou. Ela fazendo, sei lá, a maca... Não entendi. Qual foi a última vez que você chorou? Em casa, treinando pra chorar. É? Eu chorei quando eu achei que o ET tinha morrido, no ET, mas ele não morreu, né? Uma vez que eu fiquei surpreendido como é que eu comecei a chorar do nada, que foi na abertura das Olimpíadas de 2004. Chega! Quadro jovem, quadro jovem! Agora eu preciso de um quadro jovem! O que o jovem gosta? Porrada. Beijo. Rock. E carro comersível. Jeep em pé. Não, não, não! Não, não é isso. Tá arrependido, tá vindo? Tô. Você já foi editor? Já. Cara, eu fui montar... Uma vez eu levei meu... Tinha um Apple G4, aquela torre prata desse tamanho, assim, meti debaixo do braço e fui pro Acre. O cara falou assim, Leandro, você tem computador pra editar no Acre lá pro Petrobras? Lá no meio, sei lá em Cruzeiro do Sul? Eu falei, claro, tenho. Cara, eu tenho. Eu achei que eu fosse morrer, meu irmão. Aí quando a gente tava voando pra chegar em Cruzeiro do Sul, cara... Baixou o tempo, fechou, uma trovada, uma tempestade... Você tava voando aquele aviãozinho do Mamãe das Assassinas? Não, era uma companhia chamada Rico Linhas Aéreas. O avião arremeteu cinco vezes, porque ele não conseguia parar, porque era tanta ventania no Acre. E muito fechado por causa da... É o estado que mais se desmata no mundo, né? Então, assim, muita fumaça, não de nuvem, mas de fogo, parado no Acre. Ah, é uma loucura. Você olha esse vídeo do avião, é um mar de nuvens. Como você vai ver, aquilo não é nuvem. É fumaça de queimada parada, porque não tem vento. A banda Calypso e a galera tinham vários músculos atrás. Eles rezavam. Eles só riam. Ah, eles riam? Uma galera rezava... Eles não começaram a cantar uma música do Calypso? Caralho, caralho! Dá uma soca na porta. Na coisa, ele só podia assim, caralho! Nós vamos morrer aqui nessa porra. Deu um desespero total, você não tá entendendo? Foi uma coisa horripilante. Isso é legal se o Calypso começasse a cantar uma música, porque os dançalinos começassem a dançar e todo mundo morresse. E eu, meu computador, ia editar o negócio, né? Por que você não começou a editar rapidinho ali, pra dar tempo de entregar o material? Aí, enquanto o avião ia caindo, ia renderizando, e aí você, de repente, já não... Uma próxima vez eu vou fazer isso. Você já editou o BBB, né? Big Brother? Eu participei da equipe do BBB. Um, dois e o três. Mas é armado? Como é que é? É real mesmo? Não, é real. É real. A edição induz o público a gostar de alguém? É real. A votação é real. A edição ajuda muito, né? Como sempre. Tinha um personagem que eu lembro do Dômini. Ele é no Dômini. Dômini? O Dômini, então. Acho que o Dômini foi o último que eu fiz. O Dômini, ele era odiado dentro da casa, porque o Dômini era realmente aquele cara bastante... Era aquela cobra, doce cobra do amor. Você votaria no Dômini? Ele falava assim... Não. Ele falava assim... Não. A casa votou ele várias vezes do paredão. Cinco vezes. Quanto mais você vota do paredão, mais é um sinal que você... Que o público gosta de você. E o Dômini foi mandado cinco vezes e ele votou em cinco. Quando ele sacou isso, ele falou assim... 40 milhões tinham votado para ele ficar na casa. Então ele já transforma isso em política. 40 milhões de editores. Você fala espanhol? Olá. Olá, que tal? O que está fazendo hoje? Hacendo trabalho. Se tu escolhesse uma lapiceira de colores, que color você escolheria? Laranja. Laranja? O que você está fazendo no momento? Estou aqui em São Paulo conversando com algumas pessoas. Não, mas o que você está fazendo? Está com alguma pedra? Não, não, não! Divulgação e trabalho não! Divulgação e trabalho não! Divulgação e trabalho não! Quer falar baixinho? É, pode falar baixinho. Que espetáculo? Que espetáculo. Você fez aquele filme com o Tony Garrido? Fiz. Está pronto aí? Está quase. Denilson? Não, não. Não, não. Não, não. É ele. Está bem do meu filho. O Tony Garrido não fez mais nada depois disso ou fez? Eu estou ligado. Não sei. Não acompanho mais a carreira dele, não. Te dei a minha vida e parte do meu coração. Bom caminho é liberdade. Bom caminho não é prisão. Citei, Tony Garrido! Uhul! Uhul! Muito bem. Esse é o momento do nosso programa, que deveria se chamar Momento Citei Foucault. Mas diante da nossa nova e crescente audiência, num canal tão grande como esse, tivemos que adaptar pra esse momento Citei Tony Garrido, que é o momento em que encontramos, ou forçamos numa conversa, uma brecha, pra citar alguma frase do Tony Garrido, e tivemos sucesso. Mas era o primeiro hit deles. O primeiro hit é que não tinha Tony Garrido ainda. Era aquele... Preciso saber a verdadeira verdade, eu preciso saber, preciso saber. Ei, ei, estamos aí pelo que der e vier. Ei, 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 ei. E era um outro cara que já tava. E aí ele achou que, aquele vocalista antigo, achou que Cidade Negra tava indo pra um lado muito comercial, e ele saiu. Aí entrou o Tony Garrido. E aí foi uma revolução. Traz um torresmo pro convidado, por favor? Um tiragosto? Desculpa, meu senhor, não está pronto. Não tá pronto? Não. Fora a Espanha de Coração, você fez mais novelas. Fez o clone, né? O que é mais difícil do que fazer a novela ou clone? Seria fazer o clone em chamas? Uma versão da mesma novela, um remake, só que todo mundo tá pegando fogo o tempo todo em cena. Todo mundo pegando fogo todo dia. Não, não, em espanhol, em espanhol, esse programa tem que atingir o mercado latino. Aqui é multinacional. Eu fui ao aeroparque porque o doutor Lobato me dispensou. Olha o que estava nessa idade e preferia como o próprio coche. Não, não, Paulo, só um segundo, não tá funcionando, cara. Você tá com fome, cara? Não, tô legal. Tá com fome, sim. Pescoço, traz uma coisa pro Paulo do Rio, por favor. Está mal passado, senhor. E está essa energia? Essa é a energiação? Não foi ao aeroparque que faz um ônibus que dispensou, que estava com o carro na cidade e ia com o coche dele mesmo. Gracias, pero, sobrera, você devolveu as joias de Dona Ivete? Eu mesmo não estava. Fui viajar com um amigo. Amigo? Que amigo? Eu não sei. Ela não disse nada. Não tá ficando bom! Samba, termina fazendo parte de Samba. Isso! Essa é a energia! Agora traz o torrento! Agora me agrede! Eu vim da puta! Essa sacola estava simplesmente dançando comigo, como uma criança pedindo pra brincar por 15 minutos. Eu sentei ali e percebi que há toda essa vida por trás de todas essas coisas. E essa incrível e benevolente força que queria que eu soubesse que não há motivo pra ter medo! Nunca! Então, não tem a grana ainda, mas se vocês toparem apostar no projeto... Cara, o livro é muito melhor que o filme. Já leu o livro? Vamos arriscar, cara. O não a gente já tem. Por que vocês não tentam alguma coisa na rede de TV? Eu nem vejo mais televisão. Vamos fazer um bem bolado. Sabia que um asteroide pode bater na Terra a qualquer momento? Tchau! 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 Não lindo! Eu sou o Paulo de Pfentalha e vou usar esse espaço aberto pra dizer que eu acho o Daniel Furlandos os caras mais bonitos do Brasil. Eu acho que o Daniel resgata uma beleza que o homem brasileiro perdeu. Deixa eu passar Acho que crianças que nasceram com a beleza de Daniel Foram sufocadas, foram recalcadas E hoje estão aí por trás das caixas de banco Sumidos na sombra E Daniel conseguiu furar tudo isso Chegar ao estrelato resgatando essa coisa Nick Caveana Que o brasileiro perdeu Estou feliz por ter tido esse espaço Para poder dar esse depoimento